Música Vou fazer uma fachada, LED é melhor Vou fazer uma fachada, entendeu? Porque hoje você consegue LEDs Com fachos mais direcionais De 15 graus, de 35 graus Quando eu digo 15 graus, 35 é a abertura Entendeu? É a abertura do facho de luz Então 15 graus é fechado, 35 mais aberto Música 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 Depois que eles fazem essa parte de criação Aí eu faço só mais uma revisão da parte técnica De como funciona Ou seja, eles saem felizes Porque pegam pela primeira vez Um equipamento, uma mesa de iluminação Para trabalhar E depois eles sabem exatamente Como fizeram para chegar Aquela luz que eles mesmos montaram Eles mesmos afinaram Eles mesmos operaram Então assim, foi muito mais dinâmico E eu não vi ninguém aqui dormindo Então eu acho que isso é um ponto muito positivo Música Música E essa variação de luz que você vê hoje Nas avenidas públicas, né? Tem uma que é branca Tem outra que é amarela Não sei se estão mudando novamente Para deixar tudo branca Essa é meio azulada, né? Tem outra amarela Estou aqui para ensinar Estou aqui para passar conhecimento Então eu acho injusto Ficar em frente a um computador Apresentando uma apresentação no slide Que eu sei que não vai funcionar Então a minha é essa A minha é desconstrução Eu acho que basicamente é por aí Conseguir extrair coisas muito boas Dos alunos aqui E tenho certeza que o que eles aprenderam aqui Eu posso chamar qualquer um deles aqui como assistente Que eles vão fazer o papel deles muito bem Vão aplicar muito bem o papel do que eles aprenderam Então assim, eu estou muito feliz Agradeço muito essa oportunidade mais uma vez de estar nesse projeto E é isso Estou feliz Estou feliz E a palavra hoje é desconstrução É isso Porque o LED você consegue fazer as cores que você quiser Você colocando a bateria de convencional Você só pode usar a gelatina que está lá Entendeu? Ele é fixo Ele é fixo Não tem como você trocar a gelatina Então o LED te dá a possibilidade de você fazer várias cores O mesmo refleto Valeu, Nho Valeu, meu velho Obrigado Você está ótimo Obrigado 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 Obrigado.